Se inscreva! Vídeo todo é segunda, quarta e sexta, às duas horas da tarde. Deixa o like! Tem um outro estilo que é a gore... ah, não sei falar, mano. O outro estilo aqui, meio rosa e roxo, muito lindo, com dourado, meio que dourado, preto também, fica bem da hora. Tem essa reatividade no olho, mas você pode também desligar ela, que tipo assim, não muda quase nada no jogo, tá? A mochilinha dela, que é um escudo, tem um estilo roxo e preto, que eu simplesmente amo roxo e preto, e tá muito da hora. Aqui a picareta dela, a picareta dela tem um detalhe bem legal, que é tipo uma cobra, olha, o meio dela é uma picareta dupla, então é bem da hora. Tem o estilo rosa também, e fica muito irado. Não tem queda livre e nem asa delta, porém, ela tem a dança cobra conjurada, olha que irado, mano. Ela é com o Júlio de uma cobra gigante, eu quero ver como fica na partida. Tem um envelopamentozinho dela, que é um olho que fica piscando, com um detalhe dourado e umas escamas, muito legal. Jogando com um amigo, o link do canal dele tá na descrição. Espero que vocês gostem do vídeo, lembrando de dar like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Lembrando de usar o Coodsist na loja, SSTi, se você for comprar o passo de batalha ou alguma coisa da loja. No maiúsculo SSTi, clicou em buscar, vai dar o joinha, vai ajudar bastante pra eu poder comprar meu pão. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Espero que eu cheguei de uma cobra pra ela, é isso daqui. Vê aí se você acha que tá bom aqui, David. Sabe qual que é? É essa daqui, mano. Eu acho que combina. É uma minhocona. É uma minhocona, já serve. E olha o meu aqui, pô. Cadê? Ah, velho, o seu tá mais perto, pô. Olha, sinceramente, tipo assim, eu nunca falo sobre a skin antes, né? Tipo, geralmente eu... Dá um tempo pra falar, mas eu tenho que falar, velho, no começo. Essa skin da Medusa tá melhor do que eu esperava, velho. Caraca, olha que irado ela tá, mano. Tá muito bonita essa skin, velho. Peguei a arma do Midas agora, hein? Aliás, tem um chão é lava, gente. Acabou de chegar. Coloca no comentário se vocês querem o chão é lava, que eu coloque, né? Chão é lava. Pra colocar, né, no negócio, como que fala, lá na comunidade. Porém, eu tinha que gravar com ela, com a Medusa. Agora eu estou sem conteúdo, porque até eu pegar o Zeus vai demorar um pouco, né? Um negócio diferente de Fortnite, que foi o Superliminal. Eu não tinha pego ela ainda, né? Tô, tipo assim, gravando no dia que eu postei o Superliminal. Então, assim... Vou pegar o Zeus, talvez eu já consiga gravar um pouquinho. Vai chegar atrasado, mas eu gravo sim, caso vocês queiram o chão é lava. Ninguém tá aqui, eu tô caindo... Eu vou só cair aqui em instância, porque é aqui onde ela fica, tá? Ela fica mais ou menos ali, ó. Vai analisando tudo nela, a skin em si tá muito legal, e infelizmente não tem como contratar ela. Aqui a gente vai falar da skin. A skin é bem da hora, e esse negócio de roupa de escama dela, tá simplesmente mirado demais. Eu quero ver ela no outro estilo, porque o outro estilo é... Eu acho que é uma cor mais bonita. Aliás, a picareta dela é picareta dupla, mas é bem legal. O escudo também é bem legal, só quero ver... Eu acredito que o escudo no outro estilo, que eu não vou conseguir jogar, porque tá lá nos extra, que ele deve ser mais legal. Porém, a gente testa tudo isso dela também. Ela tem pouco estilo, tipo assim, vocês viram, né? Ela só tem um estilo extra, no caso. E eu acredito que ela esteja nos estilos level 100 lá, aquele level A+, tá ligado? Eu acredito que ela tem outros estilos. Cara, se ela tá assim, irado, sem outros estilos, sem nada, eu acredito que naqueles outros estilos vai ficar muito bonito, mano. Tô louco pra ver, véi. Será que tem um cara aqui? Eu quero matar ele. Olha a minigun, véi. É a minigun, né? É a Thompson, véi. Caraca, tá muito forte, véi. É a Thúmica, mano. Caraca, véi. Cobra conjurada, vamos ver. Nossa, que irada, hein? Caraca, gigantona, véi. É uma cascavela, hein? É, uma cascavela. Olha, aí ela vai embora, falou. Coisa que é imprevisível, uma cobra com asas, como por exemplo isso daqui, ó. Amigo dele que eu cuido no outro aqui, ó. Ah, eu errei de novo, cara. Um detalhe que eu vi aqui, que quando você mira, as cobras, ela fica olhando pra frente. Ela fica com os olhos. Ó, que legal. Ela fica com o olho brilhando, ó. Aqui, ó. Tá sem brilhar. Pelo menos que eu tô vendo aqui, né? Aqui já dá pra ver que ela tá mirando, e as cobras tão olhando pra frente e os olhos brilhando. Interessante esse detalhe, hein? Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Ah, mas tão voando. Quero ver acertar. Nossa, tô precisando... 18? Estou de sniper, tá? Cuidado. Ah, aí eu tomo. Eu falo cuidado e eu tomo, é incrível. Vocês estão dizendo... Nossa, que susto. Eu cheguei. Quase que eu morro. Tem que ficar... Ai, tem outros caras, velho. Fica indo pro lado... Ah, eu sabia. Aqui na frente, David. Ó, o cara ali na frente, ó. 18? Estourou? Pô, meu. Tem que matar. Tem que matar, tem que matar. Tá mal, tá mal, tá mal. Vem. Quero ver ele. Peguei. Ah, não deu. Não deu. Boa. Boa. Matei. Véi, que OP esse negócio aí, velho. A gente doido e puxou o cara, velho. Opa, lá em cima. Cuidado. Ah, não, não. É uma lanterna, esquece. De cara atrás. Matei. Vou chamar minha cobra pra fazer mais... Me dar mais um pouquinho de sorte, velho. Porque o que a gente saiu vivo daquela treta lá foi sorte, mano. Aqui em cima. Calma. É um... É um gluposo. Ah. Tá mal. Matei. Ah, aí atrás. É o poder do Zeus. O cara acha que vai ressar, é? Ah, qual foi? Não conseguiu. Ah, já foi. Eu que vou ressar nessa merda. Ah, é o maluco que... Ah, você não vai. Ele foi. Ah, boa, boa, boa. Nossa, eu toquei. Matei, matei, matei. Não, ali ó. Tem um... 121. Matei. Quebrou meu sobrescudo, então. 200, 200, 200, 200, 200, 200. Rússi, 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 rússi. Deu 200 no bot, Miguel. Não, não foi no bot. Aí, matei o cara. Tá mal. Tá muito mal. Mano, eu vou roubar sua coroa. Vou roubar seu momento. Atrás. Aqui atrás, fi. Aqui é a medusa. Aqui é... Eu falei que essa cobra deu sorte, mano. É a minha cobra. É a minha cobrona. Mudei ela de estilo, tá? Porque, tipo assim, foi tão poderoso a última partida que eu mudei ela de estilo. Vamos matar. Ah lá. É uma afrodite. Tá mal, tá mal. Boa, boa, boa. Atrás. Nossa, acho que não vai dar tempo, né? Ah, boa. Caraca, duas assistências. O cara é muito bom. Ah, se o cara roubar minha kill... Não, beleza. Foi. Ah, tá mal. Matou? Não sei. Ah, é bote. Eu mirei pro bote, velho. Meu Deus. Ah, em cima... Boa. Ai, aqui na mão então. Não... Nossa, que susto. Ninguém vai matar então? Eu mato então. Mato. Pá. No momento certo que você tomou a snipada, velho. Nem sei se deu pra ver, mas tudo bem. Ele era em cima da casa. Ele pulou o meu tiro. Tá mal? Morreu? Fora, velho. Toma. Acho que eu morri. Ah, não! A gente se matou! Eu... Ai, caraca. Agora que eu vi. É a Frodite, mano. Certeza que foi a Frodite que a gente matou, velho. Fugiu, hein? Pelo amor de Deus, fia. Ah, não, 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 não. Se eu morrer pra essa Frodite, eu juro pra vocês... Não vou jurar nada, porque vai dar certo. Tá, ela tá... 0-1-1 e joga nesse teu... Ah, pá. Vamos se concentrar nessa partida aqui, porque... Nossa, melhor arma pra... Ah, caraca, David. Você cai justo no lugar que eu caí, velho. Não, eu estou com a 12 do fracasso e a... A... Eu não sei falar que fracasso é isso daqui, ó. De três tiros lá, velho. Nossa, 60 estourei, cara. Fala... Meu Deus, tem dois. Bora morrer. Bora morrer. Bora morrer. Nem um... Não, eu acertei. Nossa, eu acertei ela. Que droga. Meu Deus. Eu morri pro Kawaii de novo. Ah, velho. Eu sou muito incompetente. Morrer pro mesmo cara de novo, velho. Bem, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de dar like e se inscrever no canal. Adivou o sininho pra não perder nenhuma notificação. Coloca os comentários que vocês acharam da Medusa. Eu, particularmente, achei ela iradíssima de dar mais. Muito bonita. E lembrando, se você for comprar o passo de batalha Se você for ler alguma coisa da loja, coloque o code SISTI na loja. S-I-S-T-I, tudo maiúsculo. Clicou, buscar, deu joinha. Vai estar ajudando demais. Não se esqueça de acessar o canal do meu amigo. Link na descrição que vai ajudar ele bastante também. Nos vemos em outro vídeo. Valeu e fui!